E agora sim, vamos lá, começa o jogo, bola rolando. Lucas Silva pro Montijo, cruzeiro vai chegando bem, hein? Fabinho passou na direita, o toque do Montijo pra ele, Fabinho arriscou, chutou, cruzado, na trave! Na trave, na jogada bem desenhada, um contra-ataque que quase foi letal, hein? O Montijo preparou a jogada pro Fabinho que chutou cruzado e a trave salvou o Cavalieri. Veja só, bola quica antes do goleiro, explode na trave, a primeira grande chance do jogo foi do cruzeiro, foi do cruzeiro. Outra bola pra área, o Wellington Paulista tenta de cabeça, goooool! Wellington Paulista do cruzeiro! Aos três minutos do primeiro tempo, tô falando, é jogo quente, jogadores do Fluminense correm pra cima do assistente. O cruzeiro comemora, o Fred bate boca, o cruzeiro pula na frente com o gol do Wellington Paulista. Tá furioso o Fred, o capitão. Olha a bola do Ceará pra área, foi de lateral pro Wellington Paulista. Aqui tocou de cabeça, o Cavalieri tá reclamando que o Wellington Paulista fez de mão. Olha lá, na hora de ajeitar a bola, veja por outro ângulo. O Wellington Paulista briga pela bola, chuta com o Gun, bota a bola no gol. E o cruzeiro vence o Fluminense por 1 a 0. Que início de jogo, Bob Faria. Vamos recapitular, a jogada começou, o Fluminense avançou os seus dois zagueiros lá pra tentar a bola aérea lá na área do cruzeiro. Quando perdeu essa bola, jogada em altíssima velocidade, o passe do Lucas foi espetacular. O Montijo carregou essa bola, encontrou o Fabinho lá na direita, livre. E aí depois, na sequência, a bola pela lateral, todo mundo viu. Aqui no Independência, essa bola de lateral é quase que um escanteio. Que nem um pouquinho mais fino. Então, a bola foi lá na área pro Wellington Paulista, chegou na frente. O Diego tava ali na frente, na frente do Wellington. E assim que ele fez o arremate, ele disse, foi com a mão. A imagem até agora é um pouco inconclusiva. Vou confessar pra você, vou ter que ver de novo. Mas a defesa do Fluminense parou e deixou a movimentação do Wellington Paulista. Um gol que inflama a torcida do cruzeiro e dá confiança pro cruzeiro dentro de casa. Samuel toca na frente com o Wagner, o Fluminense chegando a batida. Fábio! Samuel de cabeça. Montijo vai pelo lado direito, tenta passar pela marcação. Passou por dois, arriscou de fora. A bola subiu. É incansável, é guerreiro Montijo. Foram dois contra ele. Mesmo assim, ele ganhou da marcação, olha lá. Ganhou do Jean, ganhou do Edinho, os dois volantes. Pegou embaixo da bola, ela subiu. E olha o cruzeiro chegando com o Fabinho, já entrou na área, bateu com o pé esquerdo. A bola, aparentemente, foi desviada ali pelo Cavaliere. O arbitragem tá entendendo que não. Tá dando tiro de meta. Torcedor do cruzeiro tá reclamando. A gente vai ver o lance de novo, olha só, pro outro ângulo. A chegada do Fabinho, ele tenta arriscar direto. A bola toca na mão direita do Cavaliere. Grêmio e Portuguesa vão empatando por 0 a 0. Olha o Jean, de longe ficou olhando o Fábio. E a bola foi embora. Ameaçou bater. O Jean agora por cima, Fred de cabeça, Fábio! Já tinha subido a bandeira, hein? Mas a defesa do Fábio foi daquelas de enriquecer o currículo. Você vai ver mais uma vez a cabeçada do Fred lá no cantinho. Primeira posição do Fred, se tava ou não. Por via das dúvidas, tava lá o Fábio pra meter a bola pela linha de fundo. Olha só, a bola levantada pelo Jean. A cabeçada do Fred, onde foi buscar a bola o Fábio. Em Estocolmo. E também o gol da luz até agora. Vai embora o Jean. Toca na frente pro Fred. Tá valendo, entrou na área, bateu. A bola explodiu no Fábio e saiu. Que enfiada de bola do Jean. Na bola pro Fred, dentro da área. E a defesa feita pelo Fábio. A bola explodiu no peito do goleiro do Cruzeiro. Thiago Neves na bola. Dois jogadores na barreira. Vem a bola por cima, pro Gundi. Cabeça pro meio da área. E o toque do Fred! E o gol do Fluminense! Na jogada preparada pelo alto. Mais um gol de cabeça do Fluminense no Brasileirão. Tudo tramado pelo Abel. Veja a bola do Gundi. Pra pequena área. E o Fred faz de cabeça. Manda pro gol. E assume a artilharia e solaram o campeonato com nove gols. O Fluminense deixa tudo igual. Um para o Cruzeiro. Um para o Fluminense. Aos 43 minutos do primeiro tempo. Vai pra bola. Ela viajou, subiu o Elton Paulista. E na sequência o Leandro Guerreiro joga a bola por cima do gol. É o início do segundo tempo. Cruzeiro lutando pela nona vitória no campeonato. O Fluminense batalhando pela décima primeira. Chance para o Fluminense. Thiago Neves bateu firme. Espalmou o goleiro Fábio. Bola queimando as luvas do goleiro do Cruzeiro. Bola na direita pro Montijo. Escapou do Leandro Eusebio. Entrou na área e fez o cruzamento. A bola na pequena área. Cavalieri segurou. O Ceará vai pra cobrança. Bola por cima. O desvio. Passou muito perto da trave. E tem discussão, hein? Tem discussão. E o Fred tá no meio. E o Elton Paulista, né? Olha lá. O Elton Paulista reclama. O Edinho tenta separar. O Leandro Guerreiro na bronca também. Cruzeiro teve uma boa chance. Thiago Neves. Também tá no meio do bolo. Olha o desvio de cabeça do Léo. A bola teria tocado em alguém do Fluminense, olha. A impressão que tocou no Thiago Neves. E quase, quase morreu dentro do gol. E o Cavalieri, hein? Com a pontinha do dedo, mandou a bola pela linha de fundo. E acho que a reclamação é que alguém deu uma cotovelada no Leandro Guerreiro. No momento do passe. E ele foi pro chão. Pelo menos é o que os jogadores estão indicando ali. Vem o escanteio. A bola por cima. Viajando. Fred. Disputou de cabeça. O último a tocar foi o Ceará. O lateral do Cruzeiro. É novo escanteio para o Fluminense. A pressão agora é do Fluminense. Início. Chegamos aí à metade. Passamos da metade do segundo tempo. Você vê a discussão do Leandro Eusébio com o Léo. Sobrou um cotovelo ali na cara do Léo. O Leandro Eusébio. Vai expulsar. E o árbitro tá expulsando o Leandro Eusébio. E o Matheus Carvalho também? Ou não? Ou é o Charles? Vamos conferir aqui. Porque ele não separou os jogadores para dar o cartão, Rogério. Ó. O Matheus Carvalho parece que tá expulso, hein? E ele tá levando a mão ao rosto. Parece que tá sangrando. Olha lá. Tá com a mão no rosto o Matheus Carvalho. O árbitro no bolo. Ele levantou o cartão. Pelo gesto que ele fez, ele deu a entender que teria expulsado duas pessoas, né? É. Do Cruzeiro seria o Charles. É o Charles que tá saindo ali, Rogério. Tá expulso o Charles. E só confirma pra gente que tá expulso também o Matheus Carvalho. Olha só. O Leandro Eusébio e o Léo, ó. Vai despunto entre os dois. E depois o Charles e o Matheus Carvalho. Olha lá. Olha os dois ali na área. Nenhum dos dois se importou com a bola. Aí teve braço pra cá, braço pra lá. Tá correto o árbitro. Os dois estão fora, né? Tá corretíssimo o árbitro. O primeiro lance, o Charles ficou olhando e foi depois pra dar o troco. Foi em cima do Matheus pra dar o troco. E aí os dois ficaram trocando cotoveladas, né? Trocando agressões dentro da área. Tá certo o árbitro expulsar os dois. Matheus Carvalho tá expulso pelo lado do Fluminense. Charles do Cruzeiro, que já tinha amarelo, também tá expulso. Os dois times agora com 10 em campo. Vai pra bola o Jean. Bola levantada pro Fred. Matou no peito, botou no chão. Fábio! Toque atrás. O Alisson emmenou de perna direita, mandou pra fora. Mais da base da vontade. Bola com o Souza. E o árbitro apita pela última vez. Tchau. Tchau. Tchau.